Seja bem-vindo ao Espaço de Apoio das Crianças, um espaço seguro para meninos e meninas de 4 a 14 anos. Enquanto os pais mais responsáveis participam dos cursos, as crianças realizam atividades como pintura, artesanato, contação de histórias, atividades de saúde, higiene e prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Com atividades de autoproteção. Sendo motivadas, pois, em sua mente de eles, de niños. Quando cheguei, estava como, de verdade, estava como sorpreendida de ver o bonito do espaço. Isso, de verdade, é uma bendição. É uma bendição para os meninos. A missão de Visão Mundial é proteger as crianças e adolescentes. A proteção das crianças e adolescentes é compromisso de todos.